Tão tarde Por que voltaste tarde assim Pra ver somente o triste fim Do meu amor Tão tarde Depois de haver sofrido tanto De haver sentido triste entrando A minha dor Quando te quis fugir-se Zumbando até de mim Hoje quem não quer sou eu É sempre assim O amor Já se extinguiu, não arde mais Pra revivê-lo agora eu sei Que é tarde, não arde mais O meu lindo sonho desfeito em pó Foi breve como a flor Hoje é descrença, tristeza e só A minha ilusão de amor E sem felicidade Eu vivo da saudade Eu vivo da saudade Tão tarde Por que voltaste tarde assim Pra ver somente o triste fim Do meu amor No meu amor Tão tarde Depois de haver sofrido tanto O amor Já se extinguiu, não arde mais Pra revivê-lo agora eu sei Que é tarde Que é tarde Que é tarde Que é tarde Onde está a felicidade Que te busco sempre embalde No sossego do arrabalde No tumulto da cidade Vem matar esta ansiedade Vem matar esta ansiedade Vem matar esta ansiedade E por ti Vim da jamais Felicidade onde estás Onde está felicidade?